Essa semana aqui no SBT Interior, o telespectador mais atento viu que divulgamos notícias antigas como se fossem novas. Não foi nenhum erro, viu? Tudo foi programado de propósito e fez parte de uma campanha para sensibilizar as pessoas sobre o Alzheimer. A perda da memória para fatos recentes é um dos sintomas mais comuns da doença. Agora na reportagem você vai ver como foi executada essa campanha do Setembro Lilás. Até nós, apresentadores, vestimos lilás hoje por causa da campanha. Acompanhe. Saímos às ruas para saber o que as pessoas acham se vissem no telejornal uma notícia antiga, como se fosse nova. Estranho, não? Não é normal. Eu acharia impossível, como é que pode, né? Muito estranho mesmo. Isso de fato aconteceu para espanto dos telespectadores do SBT Interior. Desde terça-feira, o Marcelo Casagrande tem terminado o jornal assim. O Brasil foi escolhido como sede para a Copa do Mundo de 2014. Que maravilha, hein? Mas calma, não foi nenhum erro na hora de escrever e nem de montar o jornal por aqui não, viu? As notícias antigas foram repetidas de propósito para sensibilizar sobre o Alzheimer. Um dos sintomas é exatamente o que a gente viu, a perda de memória recente. Outros programas da emissora também entraram nessa corrente. Vocês viram só como está o Rio de Janeiro, gente? Lotado de turistas, né? Por quê? Porque as Olimpíadas vão começar. A ideia usada partiu desse pessoal, de uma agência de comunicação em Presidente Prudente. O difícil é você levantar uma ideia e empreender essa ideia. Para isso, não é só a agência, não é suficiente, só a agência precisa de um cliente que acredita, um parceiro que acredita. E nesse caso, os interesses vieram de encontro. Ambas as partes, tanto nós quanto a SBT, acreditaram bastante nessa causa. E deu certo a parceria que levou ao principal telejornal, o SBT Interior, um olhar diferente sobre o assunto. Apenas 25% dos portadores de Alzheimer sabem que tem a doença. Então, a gente imagina isso na casa de uma família menos favorecida, que a informação não chega tão clara como chega em outras casas. Então, a importância que tem é você levar para essas pessoas que essa pessoa não está te atrapalhando, ela não está pegando o seu pé, ela está de fato doente, ela precisa de tratamento. A doença atinge mais de um milhão de pessoas no Brasil. Com 90 anos, a Celie vive na pele as dificuldades do Alzheimer, diagnosticado há 8 anos. Vaidosa e dona de mãos habilidosas na arte da pintura, enfrenta hoje o maior desafio da vida ao lado da filha. Você vê que a pessoa está indo, está se desligando, mas você tem que continuar tentando mantê-la íntegra, quando bate... Porque há uma oscilação entre tristeza e alegria e agressividade, embora a minha mãe não seja muito agressiva, mas às vezes ela se irrita. Então, a gente tem que ter muita paciência. Na maioria dos casos, o Alzheimer se desenvolve a partir dos 70 anos e é dividido pelos médicos em três fases. A inicial, onde são identificados isolamento social e depressão. A moderada, que progride para agitação e agressividade, por exemplo. E por fim, a avançada, onde a pessoa não consegue mais andar, falar e nem se alimentar. O Alzheimer, gente, ele não tem cura. Ele é classificado como uma doença incurável e progressiva. Ele entra como cuidados paliativos. Então, por que ele sempre está esquecendo? Ah, mas existe remédio. As medicações que nós temos atualmente, eles não são para impedir a evolução da doença. São só para melhorar a conexão neuronal. Como a doença é degenerativa, o acompanhamento é fundamental. Por isso, a Márcia, filha da Celi, não abre mão do cuidado. 24 horas não pode ficar sozinho, tem que ficar alguém com ela, as portas todas fechadas, todas trancadas. Às vezes a gente pega ela tentando se levantar, ela acha que tem que lavar a louça. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses momentos de alteração do comportamento. E muita paciência, muito amor, muito carinho. Esse, sem dúvida, é o melhor tratamento. E aí